E olha só esse vídeo que se não tivesse sido filmado ninguém acreditaria A Xuxa tenta lacrar pra cima do Clodovil achando que é maior que Deus A Xuxa tentou implantar um movimento LGBT na mente do Clodovil Que já era o garoto criado e deu uma lição de moral na ex-rainha dos baixinhos Não é a favor do casamento com os gays Foi isso mesmo que você quis dizer? Exatamente isso que eu disse, porque não tem sentido gay casar Homem casar com homem, mulher casar com mulher, não tem sentido Eu acho que Deus fez o homem pra mulher e a mulher pro homem Pela própria possibilidade de trazer almas ao mundo Porque isso me parece o certo e o correto Agora, amar uma pessoa do mesmo sexo, isso é permitido Tanto é que Deus fez os estéreis também Mesmo que ele não seja homossexual, não pode ter filho Tem mulher estéreo, tem homem estéreo Isso é uma coisa de Deus Agora, se respeitar a natureza, se respeitar a Deus Querer estabelecer regras publicitárias Pra sua ascensão na vida A custa da dor dos outros Não tem sentido Nesse vídeo não queremos criticar Se você é gay Se você é LGBT Pelo contrário, nós só queremos divulgar Para que todos possam ter a liberdade de expressão E a liberdade de opinião